Oi gente, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês, vamos fazer a melhor pipoca doce do mundo Gente, essa pipoca doce, sério, é muito gostosa Eu acho que vocês nunca comeram uma melhor que essa, gente Então gente, vamos começar Gente, pra começar a gente vai pegar uma xícara de milho, milho de pipoca normal E gente, é uma xícara, não é uma caneca igual a minha É uma xícara, a gente mediu uma xícara e botou aqui dentro Pra quem não sabe, essa caneca aqui tá à venda, o link tá aqui na descrição do vídeo da nossa lojinha Só tem a caneca na loja Essa gente também vai precisar de uma pokeira, essa daqui tá bagaceira, tá velha, mas tá servindo, gente Porque o que importa não é a parte de baixo, e sim a parte de cima que roda Então a gente vai pôr aqui dentro Então gente, agora a gente vai pôr óleo até cobrir o milho E a gente vai pôr um pouquinho mais da metade da quantidade que a gente botou de milho Então gente, agora a gente vai pôr, mas olha quem veio aqui gente, parou de chorar Que a gente não viu esse problema gente Gente, sai garoto, tem que criar um canal, se vocês querem que ela crie um canal no YouTube Dá bastante like nesse vídeo e comenta aqui embaixo, porque ela é doida gente Ela pega o celular da mãe dela, o tablet dela E fica falando, oi pessoal na câmera É muita doideira gente Gente, essa casa é uma casa de talentos, uma casa de YouTubers Agora a gente vai pôr Não é nada Não é? Você não é YouTuber? Não Mestre pro pessoal, sua unha pintada, como é que tá bonita Tirou, né? Você errou, hein? Gente, agora a gente vai pôr mais gotículas de água Gente, bem coquinha água Fala pro pessoal o que a gente vai pôr Água Mas go? Teste de água Goti? Gota de água É, gota de água Gente, bota umas gotículas de água até ficar assim com essa caldinha, tá vendo? Até poder ficar uma caldinha e o milho se mexendo dentro da caldinha Deu pra entender, meu povo? Gente, pipoca não tem uma medida muito certa Não tem como eu dar uma medida pra vocês Porque é isso aí, é testes, testes, testes E um dia o pessoal vai fazer uma pipoca perfeita dessa, gente Agora isso aqui vai pro fogo Fogo alto E a gente vai pôr a tampa A tampa, gente, pra quem não conhece Ela é assim E aí você, quando você roda Ela vai misturando a pipoca Nessa aqui ela mistura a pipoca A pipoca não gruda E fica muito gostosa Então agora vai pro fogo Gente, quem vai mexer no fogo não sou Porque eu tenho um cagaço de mexer com essa panela Então eu não vou mexer Porque tem que encostar aqui e segurar aqui Eu sempre me queimo quando eu faço isso Então minha mãe ou meu pai vão mexer Então daqui a pouco eu volto Quando começar a estourar Gente, depois que começar a estourar Vocês passam fogo fraco pra poder não queimar E aí tá pronto Só esperar estourar tudo E continuar mexendo sempre Então gente, agora vamos provar Tá muito molho Tá muito molho Tá com muito molho Gente, vamos lá Eita Tá com muito molho Muito molho Eita Tá muito molho Então gente, foi isso Se você gostou, curta, se inscreve no canal Tchau, tchau e até os próximos vídeos Eu tô comendo doce Não quero Ih, é isso que eu amo Deixa eu só brigar Porque ela queria ficar mexendo no meio Aí eu falei pra ela não mexer Aí gente, tudo aqui em casa É tipo de beijo pra ela, né